É isso aí galera, hoje é dia 26 de novembro de 2023, estivemos ali para participar, para fazer a gravação da cobertura do esporte em Caturama, hoje dia 26 de novembro de 2023. No entanto, nasceu-se uma polêmica lá entre os times, entre os organizadores do campeonato, onde o prefeito doou alguns, ou até vários, ou todos os uniformes. Porém, tinha os outros times, que inclusive alguns são até oposição ao prefeito, por coincidência, onde todos estão dizendo que é uma perseguição, o prefeito não autorizou os outros times a usar uniformes particulares. Ou seja, eles conseguiram patrocínio de amigos, inclusive do grande empresário Luciano Mendonça e filho da terra, que sempre tem patrocinado o esporte. E esse ano foi diferente, só que dessa vez está sendo proibido de usar os uniformes, que tem o nome de Luciano em campo. Então é assim, uma perseguição em cima de alguns times, e por coincidência alguns são oposição ao prefeito. Então assim, nasceu uma polêmica, Luciano nem está dizendo que é candidato, apenas é um incentivador ao esporte, e político que é, mas não que seja candidato. Não tem nada a ver a questão da política com o esporte. O esporte é lazer, o esporte é vida, o esporte é saúde, e o esporte é democracia. Ou seja, todos têm que participar. O esporte é inclusão e não exclusão. Então por que não os outros times usarem o uniforme com o nome do patrocínio, não só de Luciano, e outros patrocínios que tem na camisa? Por que que o prefeito está botando tipo uma ditadura de usar só os uniformes da prefeitura? Fica aqui a interrogação. Esperamos que no próximo jogo, a gente também possa entrar em campo e manter em campo. Porque eu fui entrar em campo para fazer algumas entrevistas, fui pedido para se retirar. Então assim, está aqui a interrogação, mas a imprensa é livre em qualquer lugar. Eu entro em qualquer ambiente, em qualquer evento aí, tenho feito a cobertura. Agora hoje, domingo, dia 26, fui surpreendido em ser retirado do campo, porque estava fazendo entrevista um a outro. Vale frisar que estava aberto a todos. Falou de um lado, falou do outro, falou quem queria, o microfone do jornal estava aberto para todos. E continua assim. Agora, infelizmente, me sinto aqui numa situação inusitada de todos os sentidos. Primeiro do prefeito obrigar só o nome da prefeitura, o uniforme da prefeitura, não exigir de que não possa usar o nome de Luciano Mendonça e de outros patrocinadores. Então, por que essa preocupação com o nome de Luciano? Está aqui a interrogação e que o país está procurando. Está certo? Inclusive, tivemos que acionar até a polícia, se fosse retornar em campo, mas para evitar uma polêmica, evitar um transtorno, a gente preferiu vir embora. Infelizmente, não pude fazer o meu trabalho por completo, mas no próximo jogo, caso queira, eu tiver condições de voltar presente para fazer a cobertura decente. O microfone está aberto a todos, não estou ali para A, para B, não. Só estou tentando entender o porquê dessa polêmica, o porquê da preocupação com o nome de Luciano Mendonça, filho de Caturama, que tem incentivado a esporte. Essa é a pergunta. O esportista de Caturama está tentando entender o porquê dessa preocupação com o nome de Luciano Mendonça. Infelizmente, é um incidente inusitado, uma coisa que traz tristeza para o pessoal da área do esporte, que é mais uma diversão. Mas está se tornando aí uma disputa acirrada, uma coisa fora do comum, partindo até para agressões, às vezes, verbais. Mas quer dizer, não é viável, o esporte é lazer, o esporte é saúde, é uma brincadeira, tem que ser sadia. Tem que ser, criar mais um vínculo de amizade e mais de amizade, ok? Então, o programa Blitz do Zá, estou aqui, dou a quem doer. Estava lá fazendo a cobertura, mas não pudemos por hoje. Mas esperamos que na próxima tenha um entendimento da galera, para que a gente possa entrevistar tanto o lado como o outro. E estamos de dentro. Blitz do Zá, dou a quem doer. Não pode fazer a cobertura hoje, porque o Zuliforme, com o nome de Luciano Mendonça, não pode usar em campo. Valeu, galera. O juiz é neutro aí. O juiz entra no campo e entra no campo e entra no campo, aqui não, aqui era neutro. O que eu estou te falando? O jogo é quente, o jogo é quente, o sol esquenta. Vamos lá, deixa a entrevista aqui para acalmar os ânions aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, galera, o programa Blitz do Zá. Vira aqui, vai, segura aqui. Vira aqui. Quanto é o nome, velho? Esqueci. Arlindo. É isso aí, galera, o programa Blitz do Zá, dando continuidade aqui às entrevistas no campo, dia 26 de novembro de 2023. Estamos aqui com um grande amigo, um desportista. E você faz parte de um time, tem um time, como é que é, meu irmão? Eu sou o técnico do Batamigo. O seu nome? Arlindo. Arlindo, fala aí. Dá um resumo aí, referente a esse campeonato. Está tendo algumas polêmicas, é que hoje o jogo está meio quente, eu estou vendo aí algumas discussões. Fala aí, fica à vontade. Rapaz, esse campeonato aqui para nós é uma vergonha, pô. O campeonato municipal aí, ó. Municipal, já fala municipal, todo mundo tem que ser igual agora no campeonato desse aqui, ó. Para começar, nós foi entrar em campo, nós não deixamos entrar, botou uniforme, pegou uniforme emprestado. E nós com uniforme, nós não deixamos entrar com uniforme. Falou que nós fomos entrar com uniforme, era ficar de fora. Esse uniforme é porque tem o nome do empresário, Luciano Menoncio. Exatamente, né? Eu tenho pensamento, qual é a sua posição. Pronto, é isso aí. Então, galera, dando sequência aqui às entrevistas, estamos aqui com o Clebinho, coordenador aqui da arbitragem dos times. E vai deixar mais alguma exclamação, referendo o que está ocorrendo no campeonato aqui, que está tendo nossos polêmicos, que ele vai explicar aqui. Fala aí. Então, Zá, a gente está aí ajudando aí, colaborando aí na arbitragem aí. E hoje teve, que o prefeito fez a doação de uniforme aí para, acho que para 20 times. Todos os times receberam uniforme completo, short, reião, camisa, tudo. Só que o time aí do Baita Amigos chegou com uniforme, os dois times chegaram com uniforme praticamente iguais. E a arbitragem não tem condição de apitar um jogo com duas camisas iguais, parecidas, idênticas. Então, a gente foi, buscou na regra quem era o time que era para trocar a camisa. Só que aí nós descobrimos, via o coordenador de esporte aqui, que é Marcinho, que o time do Baita Amigos estava sem o uniforme que a prefeitura tinha doado. Mas é obrigado eles usarem só o uniforme da prefeitura, porque disseram que está tendo a polêmica que o Luciano doou alguns informes ou patrocinou alguma coisa do time, mas a polêmica está em cima disso aí. Eu não sei responder para isso, que isso é uma coisa local, uma coisa da política local. Eu sei que dentro de campo eles não poderiam entrar, porque a camisa batia juntas, as duas iguais. Então, a gente, pela regra do jogo, a gente olhou, viu o que tem que sair, é quem está do lado direito da tabela. Que é o mando de campo, embora o campo seja neutro, mas pela regra do futebol, quem está do lado esquerdo, direito da tabela, ele tem que trocar o uniforme. E aí ele pediu para trocar e foi um polêmico por causa disso. Mas e essa troca, ele não podia usar o próprio uniforme dele? Não dava, porque não tinha condição de apitar, não tinha condição. Tranquilo, aí a briga entre vocês, ele está valendo. Valeu, filho. Então, galera, dando sequência às palavras de Arlindo aqui, referente à indignação que se encontram alguns times, inclusive o dele aqui, que ele faz parte do time, então. Qual o nome? Arlindo. O nome do time? Baita Amigos. Baita Amigos, que está aqui indignado porque não pôde usar os seus uniformes, inclusive, há uns uniformes que é particular, mas tem o patrocínio do amigo aí, que é o Luciano, que é incentivador do esporte de Caturama, e por isso foi barrado aqui no campeonato. Foi isso? Isso, nós cheguei, eles proibiram, já fez uma lei proibir para não entrar com o uniforme, a gente hoje veio com o uniforme da gente particular, que não tem nem nome de patrocínio de candidato nenhum, eles também barrou, teve que pegar o uniforme, se nós quisermos jogar com o uniforme emprestado dos outros aí, não deixou nós jogar, isso para mim é vergonha, o campeonato desse aí municipal, o municipal tem que ser geral para todos os direitos iguais, aí nós chegamos para entrar no campo, aí o teu juiz para na porta e falou que nós vamos entrar por causa do uniforme, pois, o juiz é neutro, o juiz tem que fazer a partida lá dentro do campo, não para lá de fora, isso para mim é uma vergonha que está acontecendo isso aqui, o direito tem que ser todos iguais. Ok, isso tem que ser corrigido, porque o esporte é vida, o esporte é lazer, e também é público, todos têm que participar, e o patrocínio não influi, até porque é uma coisa que é particular, como você bem disse, o uniforme é comprado, e todos podem patrocinar, podem dar um patrocínio. Lógico, é, nem, eu que eu sei, não tem lei que existe, né, a prefeitura quer dar o uniforme, dá, a gente, os uniformes dela, igual a gente usou domingo passado, não tem problema, mas fazer do jeito que está, e proibir, além de proibir o que nós temos do patrocínio, que patrocinou o nosso time aqui no campeonato Luciano, não deixou nós a jogar, nem com o nosso principal original, que não tem nem nome do Luciano, de candidato nenhum, nosso mesmo, que foi compra e paga, eles não deixou nós entrar também, barrou nós no portão pra nós lá, você pode ver, você pode filmar aí, que a camisa aí, nem nossa, não é de time emprestado, que eles mesmos atrás emprestou pra nós, eu não queria entrar em campo, e se ele não entrar, que nós ia perder o sono, e aí, fica acontecendo isso, e outro, pra completar, nós nem jogamos hoje, eles obrigam nós jogar hoje, nós temos quatro horas hoje, eles no termo, nós jogamos na série de 23, eles mudou pra hoje, só pra publicar a gente, aqui, parece que é perseguição. É, mas é complicado. Inclusive, sobre o campo aqui, eu tenho a informação sobre a maquete, que o formato do campo, que era pra ser construído, inclusive, com um espaço aqui pra imprensa, no caso, a gabine da imprensa, e tem outros detalhes, você sabe a informação, tá completa a maquete do projeto, ou tem alguma coisa a ser feita? Aí, eu não sei, aí sai a 7h30. Não sai, não, né? Tranquilo. É isso aí, galera, tamo aí em Caturama, dia 26, cumprindo aqui o evento esportista, esporte de Caturama, 2023. Então, galera, dando sequência às palavras de Arlindo, aqui, referente à indignação, que se encontram alguns times, inclusive, o dele aqui, que ele faz parte do time, é, 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 então. Qual o nome? Arlindo. O nome do time? Baita Amigos. Baita Amigos, que tá aqui indignado, porque não pôde usar os seus uniformes, inclusive, há uns uniformes que é particular, mas tem o patrocínio do amigo aí, que é Luciano, que é incentivador do esporte de Caturama, e por isso foi barrado aqui no campeonato. Foi isso? Isso, nós cheguei, eles proibiram, eu já fiz uma lei proibir pra não entrar com o uniforme, a gente hoje veio com o uniforme da gente particular, que não tem nem nome de, de, pra torcida de candidato nenhum, eles também barrou, teve que pegar o uniforme, se nós quiséssemos jogar com o uniforme emprestado dos outros aí, ó, não deixou nós jogar, isso pra mim é vergonha, pô, o campeonato desse aí municipal, o municipal tem que ser geral pra todos, é, direitos iguais, aí nós chegamos pra entrar no campo, até o juiz parar na porta, falou que nós não ia entrar por causa do uniforme, pô, o juiz é neutro, o juiz tem que fazer a partida lá dentro do campo, não pro lado de fora, isso pra mim é uma vergonha que tá acontecendo isso aqui, o direito tem que ser todos iguais. Ok, isso tem que ser corrigido, porque o esporte é vida, o esporte é lazer, e também é público, tem todos que tem que participar, e o patrocínio não influi, até porque é uma coisa que é particular, como você bem disse, o uniforme é comprado, e todos podem patrocinar, podem dar um patrocínio. Nós, pessoal, nem, eu, eu, que eu sei, não tem lei que existe, né, a prefeitura quer dar o uniforme, dá, a gente, os uniformes dela, igual a gente usou domingo passado, não tem problema, mas, fazer do jeito que está, e proibir, além de proibir o que nós temos do patrocínio, que patrocínou o nosso time aqui no campeonato do Luciano, não deixou nós jogar nem com o nosso principal original, que não tem nem nome do Luciano, de candidato nenhum, nosso mesmo que foi compra e paga, eles não deixou nós entrar também, barrou nós no portão pra não jogar, você pode ver, você pode filmar aí, que a camisa aí nem nossa, não é, de time emprestado, que eles mesmos atrás emprestou pra nós, eu não queria entrar em campo, e se o Luciano entrar, que nós ia perder o suporte, e aí fica acontecendo isso, e outro pra completar, nós nem jogamos hoje, parece que é perseguição. É, mas é complicado, inclusive sobre o campo aqui, eu tenho informação sobre a maquete, que o formato do campo, que era pra ser construído, inclusive com o espaço aqui pra imprensa, no caso da gabine da imprensa, e tem outros detalhes, você sabe a informação, tá completa a maquete do projeto, ou tem alguma coisa a ser feita? Aí eu não sei, aí só é essa tipo de... Isso não faz não, né? Tranquilo. É isso aí galera, tamo aí em Caturama dia 26, cumprindo aqui o evento esportista, esporte de Caturama 2023. Né? Como hoje aconteceu, vários times, inclusive ali de Arlíndio, do senhor aqui também, como é o seu nome amigo? Orlando. Orlando, aqui é dono de outros times, que tá aqui com os uniformes tudo parado, não pode ser usado, porque o prefeito, a equipe do prefeito Barro, não pode entrar com os uniformes em campo. Isso é uma coisa fora do comum, inusitada, porque estamos em uma democracia, onde a pessoa conquista alguns patrocínios pro seu time, pra sua equipe, e é natural usar os uniformes em campo. Só que aqui em Caturama, que a gente tá vendo presenciando esse fato, o que é, tipo, revoltante, pra os jogadores, pra os donos de time, e fora do comum, e a gente tá vendo aqui na região a primeira vez, e o que não pode acontecer. Acredito que no próximo campeonato, isso não mais vai acontecer, se possível, tendo até intervenção da justiça, pra que libere os jogadores a usar os seus uniformes, onde conquistou com tanta garra, com tanta dificuldade, e sendo proibido de usar em campo. Isso é uma calamidade, e uma coisa fora do comum. Não é, não é, senhor Hernando? Fala uma coisa aí. Fora do comum. E o pior é que eu fui muito prejudicado, por causa que nós não tínhamos, nós tínhamos os cinco uniformes completos, e nós não pôs de jogar. E o seguinte, arrumei 12 camisas, quando chegou, não pude fazer alteração, quase que eu perdi o jogo, Deus deu que nós conseguimos, porque já tinha com 12 camisas, não tinha que fazer alteração, já tava marcado, com um na camisa lá na soma, então não tem condições de nós entrar. Ok. Foi prejudicado. Tudo isso gerando ciúme, porque Luciano Mendonça tem patrocinado o time aqui há mais anos, não é isso? E esse ano, só esse ano que levantou essa polêmica aí, por causa do nome de Luciano Mendonça, não é isso? É isso aí. Ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos correr atrás, pra conseguir que está o espaço da galera usar os uniformes em campo. É isso aí, galera.